Boa noite, queridos amigos, senhores internautas. É um prazer estar aqui com vocês, uma reunião aberta do Núcleo de Pesquisadores Espíritas. Hoje nós estamos aqui com o nosso companheiro Adolfo de Mendonça Jr., que vai tratar do tema Hernani Guimarães Andrade, Pesquisadores Espíritas. Adolfo, a palavra é sua. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui para fazer essa apresentação. E eu vou adotar uma postura que eu tenho adotado às vezes, e que essa postura é o seguinte, eu vou trabalhar como um pesquisador. Então, eu não vou fazer uma apresentação como espírita. Então, eu trabalho como pesquisador, e vou estar falando sobre Hernani Guimarães Andrade, renomado pesquisador espírita. Então, nós vamos falar da biografia dele, mas a minha postura é mais de historiador mesmo. O Ney, está compartilhando a tela aí? Eu perguntei para a Ney, acho que ela não me ouviu. Sim, a tela está compartilhada, sim. Então, está ok. Bom, então vamos lá. Eu sempre gosto, nas biografias que eu faço, de começar ou falando alguma coisa, alguma coisa de característica física do biografado, ou de característica do temperamento da pessoa, do modo dela de ser e tal. Então, nós começamos assim, elegante, modesto, de fala mansa e bem-humorado. Hernani Guimarães Andrade era um homem simples. E, ao mesmo tempo, o exímio pesquisador. Bom, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que, apesar de ser um pesquisador, e vocês vão ver o currículo dele, não é um currículo pequeno, mas ele conservou, era aquele homem simples. Essa é a ideia aqui. Ele dedicou a sua vida à pesquisa dos fenômenos paranormais e à divulgação e estudo da doutrina espírita. Então, esse é o nosso biografado. Ele é daqui da nossa região. Nasceu em Araguari, região do Triângulo Mineiro, próximo de Uberlândia. Nasceu em 1913, mas ele viveu a maior parte da sua vida em Bauru, no interior de São Paulo. Onde ele desencarnou em 2003. Então, com essa personalidade, ele viveu por 90 anos. Essa é a personalidade de Hernani Guimarães Andrade. É graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP. E, além de engenheiro, ele foi professor, parapsicólogo, e também foi escritor. Então, esse aí é um resumo de quem foi o Hernani Guimarães Andrade. Estou fotografado. Ele é dono de um currículo invejável, de prestígio internacional. Ele se destacou pela sua disciplina nos estudos e também na humildade no trato com as pessoas. Eu me lembro que era o ano de 1986 e eu me correspondi com ele. Eu mandei escrever uma carta para ele. Eu fiquei sabendo que ele tinha estudado um caso em Franca de Poltergeist, Uma Casa Mão Assombrada. Então, ele me respondeu, me enviando um livro para a psicologia experimental e também alguns dos seus trabalhos, e um deles com esse caso em Franca, de Poltergeist. Quer dizer, uma pessoa simples. A carta dele é uma carta muito bacana. Então, eu tive esse privilégio de ter esse contato com ele, ainda que por carta. Bom, com essa pesquisa, tenho uma provocação para ela. É responder a seguinte pergunta. Hernani Guimarães Andrade, ele é o maior pesquisador espírita contemporâneo? Então, essa é a provocação. Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder ao longo desse estudo. Bom, qual que é o objetivo principal, o objetivo geral? É promover um debate sobre a originalidade e a relevância da obra do Hernani Guimarães Andrade, considerando que ele é reconhecido pela academia, principalmente no âmbito internacional, e, de certa forma, ele é esquecido no meio espírita. Ele não é uma unanimidade. Então, nós vamos promover um debate sobre a importância do seu trabalho, da sua obra. E, como objetivos específicos, nós vamos tratar um pouco da sua trajetória, como um renomado pesquisador brasileiro, reconhecido internacionalmente. Vamos também apresentar um pouco das suas pesquisas sobre reencarnação, com destaque para o caso Rogério e Manuel Genônimo. Essa história consta do livro Reencarnação do Brasil. Também vamos analisar a teoria que ele desenvolveu, bem como as suas hipóteses e a sua validação, e evidenciar a relação conflituosa que ele teve com o movimento espírita. E, por último, nós vamos aludir um pouco ao famoso embate que ele teve com o padre Quevedo na imprensa sobre Poltergeist. Esse trabalho, vamos apresentar alguns traços biográficos desse pesquisador espírita, o Hernani Guimarães Andrade, na perspectiva da história do tempo presente. E, claro, tendo como exame a pesquisa bibliográfica e análise documental e abordagem qualitativa. Bom, a nossa investigação, ela buscou, então, compreender por que ele não era uma unanimidade na sua época. E, ao mesmo tempo, comparar com os dias atuais se houve alguma mudança ou mudanças, permanências, se ele ainda é reconhecido, se ele é reconhecido pelo movimento espírita hoje ou se não é, e se existem novos trabalhos acadêmicos sobre ele. Então, e para isso, nós chegamos aos resultados que vou apresentar a partir de agora. Então, falando inicialmente da trajetória da sua vida, o Hernani Guimarães Andrade, ele tinha conhecimentos aprofundados de ciências biológicas, cosmologia, estatística, física, psicologia e diversas disciplinas filosóficas, como epistemologia, lógica e metodologia de pesquisa, por exemplo. Ele é um dos autores mais citados no Brasil e no mundo, no exterior, no âmbito da psicobiofísica, da reencarnação, do poltergeist, campo biomagnético e transcomunicação instrumental, chamado TCI, que é comunicação com mentes extracorpóreas através de aparelhos eletrônicos, ou comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrônicos, rádio, um aparelho, um gravador e demais fenômenos paranormais. Bom, aqui, aqui eu peguei uma matéria do, como o inglês não é dos melhores, mas o Journal of the Society for Peaceful Research, o Guilhom Pleyfer, ele é indiano, radicado na Inglaterra, viveu 14 anos no Brasil, trabalhava para várias revistas, uma delas é a Time, fotógrafo, e ele se tornou membro do IBPP, conheceu o Hernani Guimarães Andrade, ele conta essa amizade entre eles, e nesse jornal, ele fala da biografia do Hernani Guimarães Andrade, na época do desencarne do Hernani, então, o Pleyfer, ele fala assim, abre aspas, relatos mais detalhados das pesquisas e escritos de Hernani podem ser encontrados em meus livros, The Fly Call e Indefinity Boundary, então, são dois livros que ele lançou, e nesses livros ele conta, tem alguns casos, né, do IBPP, então, são livros, ele é um parapsicólogo, se tornou parapsicólogo, ele conta nessa reportagem, se não fosse amizade com o Hernani Guimarães de Andrade, essa amizade fez com que a vida dele tivesse um outro sentido, né, e daí o interesse dele por essa área, né, então, é muito interessante essa matéria, e ele fala mais, em três monografias do IBPP que foram traduzidas para o inglês, é o próprio Playfair que fez a tradução, então, aqui, o nome dos livros, o ano, é o ano em que o livro foi lançado em inglês, não o ano que o Hernani lançou essas obras, então, são monografias, o caso Ruitenberg e Rocha, em 73, 73 é o ano que ele foi lançado em inglês, a matéria Psi, 1976, e um caso sugestivo de reencarnação, Jacir e Ronaldo, 1980, então, ele está aí, é um dos biógrafos do Hernani Guimarães Andrade, Normalmente, nessas biografias de jornal espírita, a gente faz uma menção a esse personagem da vida e da história do Hernani Guimarães, mas eu fui na internet e encontrei esse jornal aí, o texto em inglês e fiz a tradução livre. Eu tinha até falado Taneb, tinha traduzido alguma coisinha, esse é um deles. Bom, o Hernani é fundador do IBPP, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que tem por finalidade desenvolver pesquisas de fenômenos paranormais. Aí, o Guimarães, aqui é uma dissertação de mestrado, o Fernando Augusto Guimarães, ele fala assim na dissertação dele, que, abre aspas, dentre seus feitos, estou primeiro a construir uma câmara acrílica, visão de elaborar estudos sobre a aura humana. Além disso, foi responsável por vários estudos sobre Poltergeist no Brasil e incentivou estudos sobre transcomunicação instrumental. Tem até um livro sobre transcomunicação. E tem experiências dele também nesse campo da transcomunicação. Muito interessante. Aqui uma outra tradução de uma enciclopédia, a enciclopédia of Reincarnation and Karma da Norman MacKillan. Não sei se a pronúncia é essa. Então, ela fala assim, abre aspas, está na enciclopédia. Andrade Hernani Guimarães, este parapsicólogo brasileiro, fez vários estudos de crianças brasileiras que lembravam espontaneamente de vidas passadas. É autor de pelo menos três livros sobre o assunto, entre os quais A Case Suggestion of Reincarnation Chassira and Ronaldo 1980. Aqui eu mantive o nome do livro em inglês, porque 1980 é o ano que ele foi lançado em inglês, esse livro. Não o ano que o Hernani lançou. É só um registro. Bom, uma outra coisa muito bacana, que através de intercâmbio entre o IBTP e a USP, Universidade de São Paulo, ele ajudou a formar a primeira turma de pós-graduação da USP, de curso de lato senso, sobre pesquisas de psicobiofísicas. E foi também professor visitante da Universidade John Kennedy na Argentina. Olha só o nosso professor Hernani Guimarães Andrade, sendo um dos colaboradores que ajudou a formar a primeira turma de pós-graduação no grupo de pesquisas psicobiofísicas da USP e também deu aula numa universidade na Argentina. Fora os vários convites de universidades que ele recebeu ao longo da sua vida, claro. E o contato que ele tinha também com vários pesquisadores de várias universidades. Inclusive de Virgínia, lá nos Estados Unidos. Bom, aqui tem as principais obras dele, eu não vou ficar falando o nome de todas elas, mas uma das principais, se não for, é difícil a gente falar se é a principal, mas é a teoria corpuscular do espírito. Nós vamos falar um pouco sobre essa obra daqui a pouco. certamente ela é muito importante. Uma outra obra muito importante é Parapsicologia Experimental. Essa também é uma obra muito importante. Espírito, Perispírito e Alma e Psiquântico também são obras muito importantes. Agora, sobre Reencarnação no Brasil, esse livro dele, Reencarnação no Brasil, foi lançado em 1988, esse é o primeiro livro sobre reencarnação que foi editado no Brasil utilizando o método científico. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o método científico desse livro. Mas é um livro que ele não escreveu como espírita, ele escreveu esse livro como o pesquisador. Daqui a pouco a gente vai falar o porquê. E, para encerrar essa primeira parte, não poderia deixar de estar falando sobre esse amigo dele, que é o Ian Stevenson. O Ian Stevenson é considerado o maior pesquisador do fenômeno de bitmarks e memória extracerebral. São casos de crianças que nascem com marca de nascença e com a personalidade da encarnação anterior. Então, o Ian Stevenson desenvolveu uma metodologia, ele não é espírita, ele é canadense, morava lá nos Estados Unidos, professor na Universidade de Virgínia, então, ele não é espírita, não é religioso, mas ele queria entender o que algumas crianças tinham determinadas marcas de nascença e dizendo se é uma outra personalidade. Então, ele fazia entrevistas com os pais, familiares, com a criança, com a personalidade da criança, e ir até o endereço da onde a criança dizia que morava. E nesse livro, por exemplo, 20 casos sugestivos de reencarnação, o Ian Stevenson, nesse livro, ele mostra 20 casos que a melhor explicação para eles é da reencarnação. Quer dizer, não é realmente tudo que a criança está falando bate com a pessoa que viveu e que morou naquele lugar. Normalmente, esses bitmarks ou essas marcas de nascença normalmente são traumas que a criança teve na encarnação anterior. E normalmente esse trauma está até relacionado com o desencarne. Às vezes, um assassinato ou se não chegou ao assassinato, mas algo parecido que ela teve um trauma e veio a óbito. Então, nesse livro, o Ian Stevenson, ele mostra 20 casos, ele pesquisou muitos casos pelo mundo. inclusive no Brasil. E é dessa amizade que o Hernando Guimarães conheceu a metodologia do Ian Stevenson, uma metodologia científica, e ele aplicou naquele livro de encarnação no Brasil. Então, aqui, o Jefferson Jesus, ele diz o seguinte, abre aspas, no Brasil, Andrade segue a mesma linha de investigação de Stevenson, inclusive os dois eram amigos. e o primeiro foi responsável pela visita do segundo no país. Isso nos anos 80. Então, vejo aqui um documento, que eu poderia pegar um jornal espírita falando a mesma coisa, mas eu preferi um documento trazendo essa informação a respeito dessa amizade. Bom, então vamos falar um pouco sobre o livro do Hernando Guimarães Andrade, vamos falar de um caso do livro dele, é o caso Rogério Manuel Gerônimo, do livro Reencarnação no Brasil. É um livro onde o Hernando Guimarães adotou uma metodologia científica. O que é mais importante, vocês viram lá que na enciclopédia, e não é brasileira aquela enciclopédia, e não tem só uma enciclopédia, onde ele aparece como parapsicólogo, não fala como espírita. E também sobre esse livro Reencarnação no Brasil, esse livro é estudado em muitos países, por pessoas interessadas, pesquisadores, a respeito de casos de benchmarks e memória extra-cerebral. Pesquisadores, pessoas que não têm nenhum envolvimento com religião, são pessoas da academia. Então nós estamos falando de um intelectual, nós estamos falando de um livro que foi escrito para a academia, reencarnação no Brasil. Bom, agora o que é mais curioso desse caso, eu vou falar no próximo slide, o que é mais curioso nesse slide, desse caso, ele é isso. Bom, então ele é considerado um dos principais pesquisadores no campo da reencarnação, um brasileiro, isso para nós é um filme de muita alegria, investigou mais de 75 casos, está lá o James Martlock trazendo essa informação para nós, também em inglês fizemos a tradução, e o mais interessante desse caso, Rogério Manuel Jerônimo, é que esse caso aconteceu na cidade de Franca, e teve a participação do patrono do Núcleo de Pesquisadores Espíritas, Agnello Morato, o próprio Doutor Agnello, participou desse caso. ao lado da dona Leonor, do lar da dona Leonor, que é a avó de uma companheira nossa também do Núcleo, a Maria Carmen Martiliano. Então, isso para nós é motivo de muita alegria. Dois personagens importantes da história do Espiritismo em Franca, participando de um caso, de uma pesquisa científica de Hernando Guimarães Andrade. Então, realmente, é muito interessante. Por isso que eu quis contar, falar um pouco dessa história. Eu poderia falar de outras histórias, mas eu escolhi essa. Bom, personalidade atual. Nós estamos falando de um menino que se chama Rogério, Rogério Fernando de Carvalho, branco, nascido no dia 16 de julho de 1977. em 1982, com cinco anos de idade, ele começou a dizer o seguinte, ó, meu nome é Manuel Jerônimo, eu sou o Mané, o Mané Jerônimo. E a mãe ficou preocupada, o pai também, mas que história que é essa, meu filho? Seu nome é Manuel Jerônimo. Não, seu nome é Rogério. Você tem cinco anos. Não, não é isso, não. Bom, então, essa é a personalidade atual. Personalidade anterior. O Manuel Jerônimo Nunes, um curandeiro, um senhor preto, ele usava ervas, bezeduras, o que mais? Ele viveu nessa personalidade de Manuel Jerônimo por 83 anos. Nasceu em 1862, e seu passamento foi em 1945, época da Segunda Guerra Mundial. Então, viveu 83 anos de idade, o seu passamento foi porque ele levou uma picada de cobra na perna esquerda. Ele nasceu em Tirapuã, mas veio para Franca, e morava no bairro de Miramontes, onde nasceu a cidade de Franca. É muita história, hein? Para o caso, só há muita história. Quer dizer, foi morar no bairro de Miramontes. Bom, como sequela, o mané Jerônimo, e aí, Manuel, você me permite, vou tratar você de mané, tá? O mané Jerônimo, como sequela, ele teve o quê? Uma úlcera na perna. Claro, ele teve a picada de cobra, e foi tratar com ervas, com bezedura. Então, assim, foi uma pessoa que morava num bairro distante, de periferia, e naquela época também não tinha remédio, recursos médicos, então ele foi se tratando dessa forma, e teve como sequela uma úlcera na parte anterior da perna. Essa ferida certamente doía muito, então ele passou a mancar e a muleta. Também eu uso muleta, então, muita coisa parecida nessas histórias, né? Ele usando muleta. E, posteriormente, a enfermidade dele, ela infeccionou, ele veio a óbito, em 1945. Pois bem, bom, quando o Rogério, em 82, com cinco anos de idade, e começa a falar que ele é outra pessoa, a mãe foi tão preocupada, mas tão preocupada, que eles foram até Uberaba procurar auxílio junto ao Chico Xavier. e tiveram uma conversa, e o Chico falou assim, você vai em Franca, lá na Nova Era, você vai procurar o Agnello Morato e a dona Leonor, porque eles vão te atender em meu nome. Foi claro, imagine vocês, o Chico atendia muitas pessoas, ele não tinha como ouvir a Franca para atender o caso desse menino. Ele pediu para que ela procurasse o amigo dele em Franca, o Agnello Morato, e a dona Leonor, e foi o que a mãe fez. E o que é muito interessante é que o Agnello Morato, que também tinha, ele tem essa coisa de pesquisador, embora dentista, mas o que ele fez? Ele foi se inteirando do caso. Então, ele fez entrevistas com a mãe, com o pai, com familiares, com vizinhos, ouviu a criança, depois ele foi lá no bairro de Minamontes para saber se tinha alguém, descobriu. E começou, a fazer algumas matérias para o Jornal Nova Era, que está aí até hoje, o Jornal Nova Era de Franca, um dos jornais mais antigos em circulação do Brasil. E, através dessas matérias no jornal, é que o Hernani Guimarães Andrade tomou contato com essa história. E falou, preciso conhecer essa história, isso me interessa. Então, o Hernani veio até a cidade de Franca, e aí ele faz um elogio enorme com o Agnello Morato, porque os relatórios que o doutor Agnello Morato fez, mas as matérias que ele publicou, isso serviu para o Hernani, serviu para a pesquisa dele. Então, ele faz até um agradecimento no livro aos dois, tanto o doutor Agnello como a dona Leonor, porque eles auxiliaram nessa pesquisa. Então, isso é importante. Bom, uma outra coisa interessante é que o Rogério, o menino, ele falou para os pais que ele era curandeiro, e que quando, na época do seu passamento, em 1945, ele, primeiro, usava uma imagem de uma santa. Então, ele falou assim para o irmão dele, o Antônio Cinza, olha, eu vou deixar essa santa com você, mas depois eu vou vir buscá-la. Ele deixou combinado com o irmão que voltaria para buscar a santa, a imagem que ele utilizava, quando ele estava bezenas, pessoas curando, enfim, estava trabalhando. Então, ele falou que ele tinha que voltar lá na casa do irmão dele, lá no bairro de Miramontes, para buscar a santa. E aí, eles foram até o bairro de Miramontes, e foi muito interessante o encontro, porque o irmão realmente falou que ele tinha um irmão que era curandeiro, que morreu picado de uma picada de cobra. Então, a história foi se juntando. De modo que o Hernani foi, então, pegando esses relatos, e ele chegou à conclusão que é um caso típico de reencarnação. Não tinha como negar. Então, por isso que ele publicou no livro, nesse livro Reencarnação no Brasil. Esse livro tem oito casos. Esse é um dos casos. E que, segundo o Hernani Guimarães, utilizando toda a metodologia do Ian Stevenson, ele falou assim, a única coisa que explica isso é a reencarnação. Então, está aí esse caso que eu achei que merecia estar reportando para vocês. Bom, agora nós vamos falar do livro dele, A Teoria Corpuscular do Espírito. Então, nós vamos falar da teoria dele e a relação conflituosa com o Hernani Guimarães teve com o movimento espírita. E vamos entender o porquê dessa relação entre aspas conflituosa. Bom, ele diz o seguinte, que a teoria dele, essa teoria corpuscular do Espírito, ele fez com base nos estudos da obra de Allan Kardec, ele estudou a obra de Kardec e também da série Nosso Lar do André Luiz. Os livros da série Nosso Lar. O primeiro livro é o Nosso Lar, claro. Então, ele estudou os livros do André Luiz, os livros de Kardec e desenvolveu uma teoria chamada Teoria Corpuscular do Espírito. E nessa teoria ele fala também de um suposto modelo organizador biológico, a partir de hipóteses de que a alma seria constituída de átomos. Então, vamos entender um pouco melhor isso daí. Alma constituída de átomos. Olha o que ele fala. Primeiro que a sua teoria, segundo o próprio Hernando Guimarães, ele fala que a teoria dele é uma espécie de desdobramento do conceito de espírito de Allan Kardec, que está lá no livro dos espíritos. Porque lá no item 82 do livro dos espíritos, quando Allan Kardec fala sobre o espírito, ele fala, entre outras coisas, abre aspas, ele fala assim, imaterial não é bem o termo, se referindo ao espírito. Imaterial não é bem o termo. incorpóreo seria mais exato, pois devemos compreender que sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quinta e incenciada, mas sem analogia e etc. Então, está lá Allan Kardec, item 82, livro dos espíritos. Então, é a partir dessa informação aqui de Allan Kardec, é que o Hernando Guimarães de Andrade, ele faz a sua teoria, desenvolve a sua teoria. Quer dizer, o espírito é imaterial, material não, não é o termo, ele é incorpóreo. Por que que é incorpóreo? Porque ele é alguma coisa. Então, se ele é alguma coisa, ele é matéria, só que uma matéria quinta e essenciada, uma matéria que é diferente de tudo que nós conhecemos como matéria. Mas, aqui, é o Hernando falando o seguinte, em nossa hipótese, Fernando Guimarães, em nossa hipótese de trabalho, descrevemos o espírito como sendo uma individualidade feita de matéria psi, feita de matéria, formando uma estrutura tetradimensional. Então, está aqui, aqui, ele, 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 possuindo uma cúpula, essa aqui seria a cúpula, aqui está o espírito, então, ele teria uma estrutura biomagnética, é como se fosse o quê? Algo parecido com o átomo, com os átomos, o espírito, e ele seria envolvido por um molde, então, ele não usa o termo perispírito, o que nós chamamos de perispírito, ele chama de modelo organizador biológico, que é o molde, esse molde, ele é constituído do corpo astral, do André Luiz, né, do corpo vital, né, esse seria o molde do quê? Do corpo físico, aqui no meio é o corpo físico, tá, é o molde do corpo físico, esse modelo organizador biológico, né, então, essa seria a estrutura do que ele chama, da sua teoria, né, então, o espírito sendo um tipo de matéria, uma matéria quinta essenciada, né, e envolvido por um modelo organizador biológico, né, uma espécie de molde, tá, não uso o termo perispírito, e ele chegou a criar esse aparelho aqui, né, que o objetivo com esse aparelho era de encontrar o quê? o espírito, né, esse tipo de matéria, que ele chama de espírito, tá, então, esse aparelho aqui é o tensionador espacial eletromagnético, é o TEM, que construiu de 61 a 66, ele ficou um período aí de cinco anos para construir esse aparelho, né, depois, mais tarde, o filho dele, também engenheiro, um dos filhos, né, ele fez um outro aparelho, que é o tensionador espacial magnético, a ideia é a mesma, só que o aparelho do filho, aparelho um pouco mais sofisticado, mais novo, né, desde o período posterior, claro, né, e, bom, quando ele lança esse livro, Teoria Corpuscular do Espírito, dizendo que o espírito é um tipo de matéria, né, qual que é a resposta do movimento espírita? Então, o Herculano Pires, Herculano Pires, ele é considerado o metro que melhor mediu Kardec, então, filósofo, espírita, estudioso da doutrina, muito conhecido no meio espírita, muito conhecedor das obras de Allan Kardec, então, ele escreveu esse livro, A Pedra e o Joio, esse livro, nós encontramos ele em PDF, na internet, mas tem também na livraria do DeFran, para quem quiser pegar o livro mais emprestado, né, então, o que o Herculano fala? Ele vai falar o seguinte, olha, o Hernando Guimarães Andrade está querendo dizer que o espírito é composto de modelos atômicos, ele está aproximando o espírito da matéria, né, aí o Herculano, ele não concordou, né, e nesse livro ele faz uma crítica pesada, esse livro, A Pedra e o Joio, faz uma crítica pesada ao Hernando Guimarães Andrade, né, dizendo que ele estava indo contra os princípios espíritas, né, e o Herculano Pris, ele fala, olha, eu estou fazendo uma crítica espírita, ou uma crítica com base, né, nos postulados espíritas, e de fato, o Hernando Guimarães Andrade, ele usa, na sua argumentação, conceitos extraídos das obras de Kardec, né, então é um debate muito interessante. Agora, vejam vocês, só pelo fato de lançar o livro, o Hernando Guimarães Andrade, ele já lançou uma polêmica, porque na contracapa desse livro, A Teoria Corpuscular do Espírito, né, na contracapa, o professor Aleixo Vitor Magaldi, ele faz a seguinte afirmativa, ele fala assim, esse livro representa uma revolução das ideias espíritas. Olha o que fala o professor Aleixo, esse livro representa uma revolução nas ideias espíritas. Com ele está surgindo um novo espiritismo, o neo-espiritismo. É como se dissesse, Allan Kardec está ultrapassado. Olha, meus amigos, isso não foi o que o Hernando Guimarães falou, né, o que o professor Aleixo, pois que ele leu o livro, a opinião dele sobre esse livro do Hernando Guimarães Andrade, que utilizou, inclusive, conceitos da física no livro, né, isso também é importante. Bom, então, enquanto o professor Aleixo fala que o livro A Teoria Corpuscular do Espírito representava uma revolução das ideias espíritas, né, que estava surgindo um novo espiritismo, qual que foi a resposta do Herculano? Olha a resposta do Herculano no livro A Pedra e o Joio. Ele fala assim, abre aspas, o livro do senhor Guimarães Andrade é simplesmente um equívoco e, como tal, só pode fazer mal à doutrina e ao movimento espírita. Pedimos perdão ao confrade por essa rude franqueza, mas em questões doutrinárias é preferível a dureza da verdade. Em questões doutrinárias é preferível a dureza da verdade. Então, veja como que ele é forte na sua crítica, o Herculano Pires. ele não faz pouca coisa, não. Ele vai fundo. Bom, depois desse entreveiro, o que o Hernando Guimarães Andrade faz? Ele se afasta do movimento espírita, ele passa a se apresentar como parapsicólogo e não como espírita, por conta de preconceitos, de compreensão. porque uma coisa é a crítica do Herculano, que é com base na obra de Kardec. Agora, o livro, Teoria Corpuscular do Espírito, eu tentei ler o livro. Olha, não é uma leitura fácil, não. Se você não tem conhecimentos da física, é uma leitura muito difícil. Então, o que muitos espíritas fizeram? Compraram a ideia do Herculano Pires e começaram a criticar o Hernando. E muitos criticaram de uma maneira que eu diria até anticristã. Bom, não concordar é uma coisa. Agora, também não precisava, muitas pessoas do movimento exageraram. E não estou fazendo nenhuma crítica ao Herculano, não. Herculano foi duro, sim, mas ele se utilizou de uma fundamentação teórica. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando você faz uma crítica, mas não porque você acha, porque você pensa assim, é o tal do senso comum de rede social. Não, é quando você tem uma fundamentação teórica. Herculano tinha. Bom, o Hernando Guimarães, ele se afastou, depois ele se entreveram, mas ele não deixou de ser espírita. Tanto é verdade que ele foi articulista de 1994 a 97, o jornal Folha Espírita. Aqui só um exemplar só para mostrar, o jornal Folha Espírita, e ele adotou um pseudônimo, Carl W. Kornstein, nem sei se é essa pronúncia. Então, ele passa a escrever usando um pseudônimo, porque ele não queria problema nenhum no movimento espírita. E se apresenta como parapsicólogo. ele também colaborou com outros periódicos, como, por exemplo, a Revista Internacional do Espiritismo de Matão, a RI. Bom, agora vamos falar dos dias de hoje. Nós vamos agora trazer o debate para os dias de hoje, que era uma das propostas, inclusive, desse artigo, falar dos dias de hoje. Então, o professor Alexandre Fonseca, da Unicamp, esse livro aqui foi publicado em 2014, O Espiritismo, As Ciências e a Filosofia. O professor Alexandre Fonseca é o co-autor desse livro. Então, tem dois artigos dele nesse livro, mas tem um específico que é o que nos interessa, que ele faz uma análise da teoria corpuscular do espírito. Esse livro é resultado do nono e décimo em LIPE, Encontro da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Então, nono ou décimo, quer dizer, se o livro foi publicado em 2014, ou, eu agora não me lembro, o artigo que ele escreveu em 2013 ou 2012, quer dizer, é recente. E o professor Alexandre, o professor lá do Unicamp, é físico. Nessa análise, ele não faz uma análise espírita, né? Ele poderia, pegando as obras de Kardec, Rondé Luiz, qualquer outro autor espírita, para fazer uma análise. Não. Ele faz aos olhos da física, já que ele é físico. E ele analisa quatro tipos de falhas que ele identificou na teoria corpuscular do espírito. Então, quais são essas falhas? Primeiro, falha de motivação filosófica. Então, o livro tem problemas de ordem filosófica. Tem também falta de respaldo experimental. É uma outra falha do livro, do ponto de vista da física. Uma outra falha é a ausência de respostas para questões fundamentais de consistência da teoria. e, por último, erros mesmo de conceitos da física. Então, essas falhas demonstram que essa teoria, teoria corpuscular do espírito, ela é incoerente com os princípios dessa ciência. é? Então, veja, isso é importante, gente. Isso aqui é o quê? É um autor, é um texto recente, é um texto novo, foi apresentado no encontro da Liga de Pesquisadores, cujo seu autor, o Alexandre Fonseca, ele vem dizer o seguinte, olha, essa teoria, ela é incoerente com a física. e o Hernando Guimana de Andrade se apoia em conceitos da física, nesse livro. Então, quando o professor Alexandre vem dizer que é incoerente, nós temos que lembrar o Allan Kardec, quando ele fala que nós temos que seguir a ciência. Porque onde para a ciência é onde começa o espiritismo, não pode ser o contrário. Então, é uma crítica importante, pesada também, eu diria, porque é incoerente com as noções da física, nessa teoria. Isso nos dias de hoje. Quer dizer, vejam, gente, o Hernando Guimarães já tem mais de 20 anos, ou quase 20 anos, até uns 20 anos que ele desencarnou, e até hoje nós estamos discutindo o livro dele. Ele é atual, atualíssimo. Isso é muito interessante. Olha lá, Fonseca e Torche, o mesmo Alexandre, só que aqui é um artigo com outro autor, a região do Jornal de Estudos Espíritas. Eles vão dizer o seguinte, que o perispírito como molde, aí está falando lá do perispírito, no item 356 do Livro dos Espíritos, olha o questionamento deles, lá fala do quê? Do caso de um natimorto. Quer dizer, quando é gerada uma criança e não tem um espírito ligado a esse corpo. como é que ficaria um modelo organizador biológico? Já que não tem um espírito ligado, também não tem um perispírito. Então, se não tem um espírito, não tem um perispírito, não pode ter um modelo organizador biológico. Isso não é possível. Então, como que é possível uma mãe gerar um natimorto? Então, se é possível que um corpo de bebê se forme sem a presença de um espírito ligado a ele, então, para que serve o molde para ele? Se é que existe um molde para ele? Então, esse é um exemplo que eles dão no artigo deles, lá no jornal de estudos espíritas, para mostrar a inconsistência na teoria do modelo organizador biológico, do perispírito. Então, o mesmo autor com dois artigos. E, em contrapartida, aí eu faço trabalho meu de historiador, porque eu não estou aqui para concordar nem com A nem com B, em contrapartida, em 2012, a Marlene Nobre, que era até então presidente da AME, Associação Médica do Brasil, ela se encarnou faz pouco tempo, ela escreveu um artigo, o jornal Fora Espírita, inclusive, onde ela fala assim, as experiências no campo biomagnético valeram ao doutor Andrade, em 1997, o primeiro prêmio científico da Associação Médica Espírita do Brasil. Olha, gente, em 1997, ele ganha um prêmio da Associação Médica Espírita do Brasil. Não está ganhando o prêmio de qualquer um, não. E mais, aqui, 2019, ano passado, 2019, Ney Prieto Pérez, no mesmo jornal, falando assim, a nossa homenagem a Hernando Guimarães Andrade. Então, ele conta que prestou um tributo a Hernando Guimarães Andrade no 12º Congresso das Associações Médico-Espíritas do Brasil, chamado de Medinesp. Encontro que foi em Teresina, no Piauí, em junho de 2019. Quer dizer, veja, é 2019 e ele está ganhando o prêmio da Associação Médico-Espírita, Congresso de Médicos. Então, se por um lado tem físicos dizendo que a obra dele é incoerente com a física, ainda hoje ele ganha prêmio de médicos do Brasil e da Associação Médico-Espírita. Quer dizer, não é de qualquer um, ele está sendo premiado o Hernando Guimarães Andrade. Então, vejam vocês. E, para completar, o livro O Homem Integral, Joana de Ângeles Espírito, através da psicografia do Divaldo. Então, olha o que ela fala do perispírito. Pode-se dizer que ele é o esboço, o modelo, a forma em que se desenvolve o corpo físico. Depois, ela vai falando mais. Então, está aqui a Joana de Ângeles corroborando com o Hernando Guimarães Andrade, dizendo o quê? Que o perispírito é modelo, é o modelo, o molde do corpo físico. Então, veja, gente, é um debate que não acabou. Ele tem curso, esse debate. Ele tem curso. E, por último, vamos falar um pouco do embate com o padre Quevedo. Também é muito interessante esse embate. Bom, então, o padre Quevedo, ele veio para o Brasil com uma missão. Em alguns periódicos espíritas, eu encontrei dizendo o seguinte, que o objetivo dele era destruir o espiritismo, que ele é contrário ao espiritismo. Bom, isso é o que eu encontrei em alguns periódicos. Mas o padre Quevedo, ele também se apresenta como parapsicólogo. Ele também fundou uma associação, assim como o Hernando Guimarães, do IBPP, só que ele pesquisava esses casos, de Poltergeist, por exemplo. e enquanto o Hernando Guimarães dizia o que é o caso de Poltergeist, vamos lá no dicionário, Poltergeist é o fenômeno sobrenatural caracterizado por manifestações físicas praticadas por supostos fantasmas. Bom, traduzindo para o espírita, é o que? É efeito físico. Então, numa casa mal assombrada, como, por exemplo, na história do espiritismo, lá em Haldesville, de Mansfox, foram morar numa casa mal assombrada. Então, aquele efeito, o fato da casa ser mal assombrada, aquilo é um Poltergeist. Então, o que o Hernando Guimarães dizia nas pesquisas que ele fez sobre Poltergeist? Inclusive, teve um caso em Franca de casa mal assombrada que ele pesquisou. Ele atribuiu o que? A causa à ação dos espíritos. Então, a casa maior assombrada é o efeito. Qual que é a causa? A ação de um espírito. A ação desse espírito promovendo o que? Uma manifestação física. Assustando as pessoas. Daí a expressão praticadas por fantasmas. Só que, para o padre Quevedo, isso era o que? Poltergeist, uma patologia. Não tinha nada de espírito. Era uma patologia. Então, eles começam numa verdadeira guerra na imprensa, em programas de televisão, o padre Quevedo criticando e o Hernani respondendo a ele, dizendo que não, não era assim. Então, eles vão fazer esse debate, ele é tão rico, e aí, a professora Fátima Regina Machado, de novo, meu lado de historiador, na dissertação de mestrado dela, ela dedicou um capítulo para cada um deles, e escreveu um artigo, aqui é um recorte do artigo dela, sobre Poltergeist, que é o que chamou a minha atenção. Ela fala assim, veja, gente, de novo, uma pessoa da academia falando, não é um jornal espírita, poderia pegar de um jornal espírita, mas eu preferi alguém da academia, acho que isso é melhor. Ela fala assim, é inegável que a coleta de dados realizada pelo Andrade, pelo Hernani Guimarães Andrade, nas investigações de casos de Poltergeist, é rigorosa. Isso é importante. O Hernani Guimarães, quando ele pesquisa, ele faz um trabalho sério. Porém, suas interpretações e conclusões são tendenciosas. Fecha aspas. Olha, o Hernani faz um trabalho sério, só que na hora da conclusão, a conclusão dele é tendenciosa. Por quê? Ele tem dificuldade de falar como pesquisador. Ele acaba falando como espírita. Ou ele acaba atribuindo aos espíritos. Essa é a fala dela. Bom, aí veja o que ela fala do padre Quevedo. Veja só. A ocorrência de um Poltergeist é, segundo Quevedo, sinal de patologia. Então, para o padre Quevedo, a resposta já é patologia. O Hernani não, ele não investiga. Porque ele pode descobrir uma fraude. Não, isso aqui é fraude. Agora, se não é fraude, não é nada. Então, para o Andrade, vai ser o quê? Os espíritos. Agora, para o Quevedo, é tudo patologia. O que importa é esclarecer. O que importa para o padre Quevedo é esclarecer que aquilo é uma patologia. Esclarecer a família afetada. E fazer o fenômeno parar de ocorrer. Quer dizer, a casa tem que deixar de ser mal assombrada. a lista de procedimentos do padre Quevedo, olha só, a lista de procedimentos de investigação inclui rezas e bênçãos. Ora, gente, isso não é científico. Como é que um parapsicólogo, porque ele se apresenta como parapsicólogo, como é que ele pode falar que, para acabar com um fenômeno de poltergeist, entre outras coisas, a pessoa tem que ficar fazendo rezas e bênçãos. Bom, um religioso pode falar isso, não um parapsicólogo, especialmente se a família não professar a religião católica. Tem outras palavras. O que ela está querendo dizer? Ora, se eu tiver que escolher entre os dois, eu vou ficar com o Hernando Guimarães Andrade, que ele está fazendo um trabalho sério. Ainda que a interpretação dele seja tendenciosa, mas o trabalho dele é melhor do que o do do que o Vida. E os dois se apresentavam como parapsicólogos. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou mostrando que existe um debate em curso. Eu não estou trazendo uma coisa pronta. Mas qual a conclusão que eu que eu cheguei, depois de ficar dois anos pesquisando sobre o Hernando Guimarães Andrade, sua obra, as pesquisas que ele desenvolvia. Então, com esse trabalho, eu cheguei à conclusão que ele é, sim, o maior pesquisador espírita contemporâneo. Seja por suas pesquisas, por suas invenções, por suas teorias, ou por suas ideias. Seja pelo intercâmbio com os mais respeitados teóricos internacionais na sua época. Os mais respeitados teóricos. Ainda que ele tenha trabalhado por mais de 40 anos para validar a sua pesquisa e não tenha conseguido, ele não encontrou o espírito usando lá o instrumento que ele fez, nem o que o filho dele fez. Então, ele mesmo conta que ele ficou 40 anos, ele mesmo fala a nossa hipótese, ele mesmo fala isso. Então, ainda que ele tenha por mais de 40 anos tentado, essa é a sua maior virtude. Isso é fazer ciência através de tentativa e erro. Então, ele não conseguiu provar a teoria dele. Ele sabe disso, ele mesmo fala isso. Ele não conseguiu provar a teoria dele. É uma pena que muitas pessoas hoje em dia utilizam a teoria que ele não provou como se fosse uma coisa cristalizada. Também não estou dizendo que não pode ser. Mas o tempo vai responder essa pergunta. O tempo vai responder. Por hora, ele não provou a teoria dele. E ela ainda não é uma unanimidade. Essa é a verdade. Mas isso faz dele o maior pesquisador espírita do mundo contemporâneo. porque até nos dias de hoje nós estamos discutindo a obra dele. Nós estamos discutindo a teoria dele. Olha a importância desse personagem para nós. Ainda que não tenha sido uma unanimidade para alguns, para alguns homens, ele foi um homem de ambições desmedidas. Pois sim. Para outros, ele foi um Lorde inglês. mas os seus esforços, eles devem ser reconhecidos por todos nós. Os seus seguidores e também os seus críticos. Porque ele nos deixou um grande legado, uma grande obra que merece ser estudada em sinal de apreço, de respeito e de admiração. Então, Hernani Guimarães Andrade, nosso querido amigo e companheiro, muito obrigado pelo seu exemplo, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu amor à doutrina espírita, pelo seu amor à pesquisa, à busca da verdade. Muito obrigado. E a vocês, meus irmãos, obrigado pela paciência e até outra oportunidade, se Deus quiser. Muita paz. Muita paz. Bem, Adolfo, antes dessa palestra, você nos fez uma provocação, nas redes sociais, colocando assim, você ia provar que Hernani Guimarães era o maior pesquisador do Brasil. E acompanhando aí a sua explanação, a gente viu que se ele não é em quantidade, ele é em coragem, a coragem de pesquisar, de tentar tudo isso, e iniciativa também. Talvez muitas coisas ainda não estejam fechadas nessa obra, mas ele teve a coragem de começar, de enfrentar conceitos da química, da biologia, da parapsicologia, abranger várias áreas. Então, nisso, acredito que a contribuição tenha sido muito grande. aqui nos nossos comentários, eu não vejo nenhuma pergunta, estou eu, a Nadia, aqui nós estamos aqui aplaudindo, nós estamos nem questionando. E no YouTube, como é que o pessoal está perguntando? Não, não, eu não... vou colocar aqui, lá, não, para ver se tem alguma coisa. Não tem nenhum questionamento, eu estou só no segundo meio, é, não tem pergunta. sim. Não, não tem não, né, não tem pergunta aqui também na... no YouTube, não. Viu? Ok? Aqui não, aqui só está o pessoal da comissão, né, não tem nenhum questionamento, até porque é um trabalho que a gente já está acompanhando, né, e cada hora se coloca aí e cada hora é acrescentado um ponto, a gente vai construindo isso com você. Se não há os questionamentos, a gente agradece aí a sua disponibilidade, estamos sempre estudando juntos, né, e encerramos aí a exploração da noite de hoje, lembrando ao pessoal que acompanha, que pode nos ir novamente no YouTube, pode perguntar no YouTube que a gente volta, responde novamente, né, estamos sempre à disposição. Né, uma boa noite a todos, né, que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais nos acompanhem aí nessa noite. Muito obrigada.